Estamos aqui, essa loucura toda, festa diretamente do Uruguai e alto mar, com essa galera insana, com o Robert Einstein, esse físico maravilhoso, vamos começar! Estamos na balada temática do navio, estilo Las Vegas, viu o que rola em Vegas, cê sabe, fica em Vegas, mas aqui não é Las Vegas, então vai tudo porra, vambora! Cuidado se não lembrei, Arabiritite ataca, Arabiritite, o senhor tem um belo físico, o senhor me lembra Albert Einstein, ai ai ai, quantos aninhos, 23? 49, mentira, com carinha de 48, ai ai ai, tô louco pra ganhar um iPhone 15, Pro Max, de uma velha vagabunda, quantas pessoas você já lau, lau, lau? Uau, 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 3? 3? E você? 2? Cantado de fadonhas? Cantado de fadonhas, vai lá! Cê é um anjo? Porque na minha vida cê caiu do céu! Tem outra? Tem uma melhor? Faz uma melhor aí! Vou ficar devendo, vou ficar devendo! Ai 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 ai! Pararam que vocês são um bonde demais, pegou gente aqui até agora no navio! É verdade isso? Eu peguei AIDS aqui no navio! Transei pra caralho! Foda-se! Foi gostosinho! Deixa eu passar um pouquinho aqui ó! Agora eu vou pegar todo mundo! Cê tem horas aí fazendo favor? Estranho! Aqui tá dizendo que é hora de eu beijar ela! O bigode dele tem futuro! Quer dar uma cantada nela? Eu na roda! Cadê a namorada? É em São Paulo! Como é que é o nome dela? Isabela! Isabela! Tá passando o bigodão na chota de geral, hein! Josiane, cê sabe que eu não sou pressão alta, mas eu posso te deixar tontinha, né? Ah! Cê é boa! Hoje eu tô igual bote salva-vidas! Idosas e mulheres primeiro! Pô, vem do Barbie, né? Por que me compareçam, vem do Barbie, né? Cuidado! Os caras do público infantil aí estão saindo no prejuízo! Cê viu o PC Siqueira, né? É! Bacana! Malvada, olha ali! Se eu fosse te convidar pro meu casamento, seria? Ah, sim! Teria que ser a noiva! Aceitaria! Safado! Esse aqui é um monitor safado! Não, bate que eu gosto! Ah! Ah! Ô Igor! O navio tá tremendo, meu irmão! Que que é isso aí? Um maremoto? Maremoto nada, rapaz! Aqui é uma maravilha! Tá acostumado já com essas viagens pelo mar? Pra quem já correu por maratona, aqui é uma maravilha! Vamos dar um beijinho de casamento? Já você é a noiva e eu sou o padre, tá? Não, não! Só que eu sou um padre safado! Muita gente acha que eu tô falando sério, mas não tô gente! Lembrando que o padre nem pega a mulher pra vocês, pessoal! São viancinhas! Jornalismo, denúncia aí! Seu nome? Maria! Nos seus bons tempos! Tinha esse negócio de cantada que o pessoal tem hoje em dia? Nossa, minha! Qual que é a melhor parte de tá numa festa dentro do navio? Poder conviver com as pessoas, mas aqui tem essa troca de ambiente, tá com o pessoal! Já mamou alguém aqui no navio? Sim, meu esposo! Ai, ai, ai! Deixa um recado de sabedoria pro pessoal aí! Carnaval pode tudo! Tá tudo certo! Seu marido permite! Você sabe por que o PC Siqueira só trabalhava à noite? Por quê? Porque à noite é uma criança! Eu tentarei falar contigo, mas não hablo muito bem no espanhol! Ah, ele falou que eu sou muito gente boa! Onde você é? Eu? É! Eu sou do interior de São Paulo! Eu sou de Floripa! Vai me levar pra passear lá? É, eu vou levar pra você! Vai cuidar de mim! Vai fazer bolinho de chuva pra mim! Mais um beijinho então, Jô! Dizem que quanto mais velha é a namorada, mais novo é o iPhone! Tu, 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 tudo no sigilo! Que não pode celular, não pode ser, tem compromisso! Diz que o cariota tem as manhas! Como é que você faz? Filho, eu só falo aqui assim, ó! Isqueiro! Filho, ela se perde! Não vai falar mais nada, mano! Só mandar o sotaquezinho aqui, acabou! Vá! Quem perdeu a virgindade primeiro? Eu! Não, 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 não! Foi eu! Eu acho que os dois perderam ao mesmo tempo, viu? Du no sigilo! Que não pode celular, não pode ser, tem compromisso! Josiane, me chama de quina de calçada e cai de boca! Ai, ai, ai! Que gostinho de corega! Ajoelhou, vai ter que mamar! Ajoelhou, vai ter que mamar! Você é menor de idade? Não! Você é anã? Não! Um presente misterioso ou um milhão de reais? Um presente misterioso! É um selinho, ó! Eu adoro meu trabalho! Eu beijei o manão! O senhor tá bonitão, hein? Tá quase perfeito! Camisa social, barbinha feita! Sua foto algodão no nariz! O evento não era! Traje fino! Acho que o único fino que tem no seu traje é o baseado que você guardou no bolso! É o cracku do Fashion Week aqui! Um milhão de reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso! Um nude meu! Bem, o que você achou? Muito pequeno, baseado! Ai, que baguncinha! Ai, que baguncinha! A gente tá num cassino aqui, cara! Perdi 100 dólares! Tigre, não tava pagando nada! Essa aqui não é tigre, tem tudo quanto é tipo de bicho! É a fauna brasileira inteira, arrancando dinheiro do seu cu! Seu nome é Arlinda? Não! Que o Arya acabei de perder! Dona Maria, me chama de pressão alta que hoje eu vou te deixar tontinha! Mas essa! Sabe por que eu tô sem fantasia? Porque a minha fantasia é você! Atenção! Ele vai fazer a última cantada! Tem alguma cantada que é bem famosa no Rio pra eu aprender? Tem! Qual? Já fez aula de canto? Não, por que? Vamos ali no canto, eu vou te dar uma aula! Gostei! Os caras são fãs! Tem aula de carioca! Deve ser aula de assalto, ó! Amor amado! Não sei! Na sua época, o que você costumava falar pra ela na hora de chegar? Eu te amo! Vocês estão aqui com o último romântico, o primeiro romântico da história, meu irmão! Eu vi que tu seguras firme em meu microfone! É algum sinal? Yes! É verdade que toda a Argentina é viado? Yes! Agora vai! Ela aperta a fantasia, mas sabe por que eu tô... Fala no ouvido dela, caralho! Dá um beijinho logo! Vai! 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 Pelo amor de Deus! O álcool estraga a inteligência das pessoas! Tá me olhando pra câmera aí, qual que é a sensação que você tá sentindo agora? Tô biba! Já era, meu pessoal! Já era! Você é monstro, pai! Você é monstro! Tô biba! Sou atleta, cara! Graças a Deus! Pegou alguma véia aí? Caçaram há 30 anos já! Cadê ela? Tá dormindo! Agora eu entendi porque você é atleta, ela dorme e você corre pra cá, né? Que safado! O senhor quer que eu apresente uma amiga minha pro senhor? Tem que ter mais de 50! Mais de 50? É! Eu tenho, eu tenho! Virgem! Pô, peraí! Mais de 50 virgens aí o senhor tá indo! É difícil achar mais de 18 virgens! O senhor vai falar de 50? Como é que é seu nome? Javinho, muito prazer! Javinho! Eu vi que você tá estiloso pro Javinho, chinelo no pé, aquele estilo litoral! Eu posso ficar quanto tempo aqui litorando? Já até perdi a conta, mas deve ser dois! São muitas horas litorando! Muitas horas! Qual que foi o seu segredo pra conquistar ela? Tatuagem! O que que é isso? É o tigrão! Aqui é tipo uma selva africana! Aqui tem o tigre! Aqui tem a anaconda! Falaram que ali não é anaconda não! A fobrinha coral! Você acha que o navio é relaxante, faz a gente esquecer os boletos? Eu acho que o xixi tá balançando demais! O DJ não pode parar! Já que não temos violino, temos o DJ! Canta um trechinho aí! Esse balanço todo! É o navio ou é o efeito do álcool que nós já tomamos aqui? Rapaz, eu nem sei! Tô biba! Já pegou alguma véia hoje? Ninguém! Peguei ninguém, irmão! Já pegou alguma véia hoje? Eu não, mas eu apoiei! Eu apoiei? Ele pega casada! Casada? Não, não! Temos gostos parecidos aí! Deixa um recado de sabedoria pro pessoal aí! Viu? O Serginho tem futuro! O bigode dele tem futuro! O bigode dele é muito macho! E assim a gente encerra muito bem! Eu tô no colinho dela, olha que delícia! Colinho gostoso! Tá chegando aqui ó! Bolinho de cenoura, cobertura de chocolate! Aproveita pra se inscrever! Mandar pra todo mundo! Que hoje o negócio vai ser bom! Viu? Gostou? Hum! Gostinho de corega! Até semana que vem! O after vai ser aonde? O after? Vai ser no asilo! Eu vou com tudo! Até semana que vem pessoal! Tchau!